Fala lá, Cabrinha. Reserva do mamal. Português, ali. Tem que falar com o gerente. Cadê o gerente? Só vai ali e fala, pô. Puta aqui, padeu. Cadê o gerente, véi? Eu já conheço um cara, brabo. Calma aí. Eu vou dar um jeito. Não, esse aqui não. Eu tenho um cara me ocultado, o gerente. Mas já tá no bagulho. Acho que tá, não. Calma. Cadê ele? Cadê ele? O cara falou, fala aqui na frente. Mal, mal. É, mas tem que tá na fila ali. Tô esperando. Só falar o nome. Caralho, por que tem muita gente por causa de noite? Caralho, ó. Caralho, por que tem muita gente por causa de não. Tá vindo? Não fala! Não fala? Caralho, por que tem muita gente por causa de não. Caralho, por que tem muita gente por causa de não. E aí, o cara falou, vai, 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 vai. Cadê? Vamos dar fila aqui Cadê? Cadê? Tá dando fila? Ai, tuta, não aguento aqui Calma aí Tá foda, tuta Adoro quando você fala Duda Duda, tuta Muito mais legal, tuta Duda Calma aí, vamos fazer a pô Vamos Receba, hello Hello, honrarei Vou falar como Hello, honrarei Continente Receba, mamão, checa Né? Eu esqueci, né? Vou falar Opa Hello, português? Sim Ah, tem uma receba, mamão Mau, mau Uma peça de dez? Ô, jo Como é que é mesmo, jo Mau, mau Não, mamão aqui, mas Vem, como é que é É uma peça de dez? Isso, dez E vai ser, vai ser dez? Aham Porra, cabrito Tu não sabe português? Caralho Caralho Não, é Essa é joleta Quando ela falou português comigo Porra Não é possível Eu não soube falar português Português Oito Caralho Essa é joleta Ela perguntou Sou um dez? Eu não sei, tia Vou ter que saber nessa porra Oito Mais quatro Mais dois Mais quatro Faz uma noite Tem oito, né? Me dá um de quatro Mais um, dois Tem oito Vai chegar mais dois Mais dois Tem oito Noito Você pode colocar É oito Tem oito Nossa, eu só queria pegar o prato já ali Nossa, melhor não dar pra isso Pega o wi-fi Tem wi-fi aqui? E esse é fora Um, 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 um... Um, 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 um... É tudo bem É tudo bem Bem, você quer que o borde de um chico e steako? De um. Você gosta de frio, Fruite? Você gosta do frio? Obrigado Ela não lida de vitaminas que HAVAÇÃO Deixa o ESP 바로 Irmal Melwho Ele vai pedir uma exposição Coraça Está treno Tem goación RiBail Tem conhecido também Tem cada perto Tem carneiro? Tem, a gente tem... Picanha de carneiro e tem... Carré de carneiro. Carré, porra. Sir, bacon and steak, sir? Bota pra mim. Chicken and steak? Daco? 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 Carai, mamão, tu fez a boa, hein? De comida tu entende, irmão? Não, de comida a gente tem comida. Fala aí, mamão fez a boa, hein? Da reserva, fala. Para que não te work, para que não te work. E qual é a de vocês? Quem vai pagar a soia? Não, não é ele. E aí, só que está ruim. E o tripé? Nada ainda. Tá ruim mesmo? Tá ruim mesmo? Tá bem, vou fechar agora. E aí. É ISSO. Nanay. É, tá bom! Música É, o senhor Stanں foi subir... Parece que melhorou. Fechei o aplicativo, abri de novo, depois que eu tô aqui eu cheguei. Tagode, tá ruim, melhorou, não melhorou. Melhorou, melhorou. Fiz o básico. E do diante? É que você está aqui pra aparecer. Falei pra você. A Fera aí, ó. Tá no lado que ela não gosta. Uh! Deu no mesmo, né? Vira pra nós, ela não gosta, ela não gosta. Já, Tiana, tem lado, ela não gosta. Mas, pô, na hora da comida, né? Do diante, tá ligado, pra se alimentar. Vai que... A carne não tem. Gente, isso aí é o leim picanha. É... É a picanha de carneiro. É, isso aí não quero. Um pratinho pra gente vir pra ver a goleira. Qual ponto tá tendo? Qual ponto menos? Deixa o espeto numa mão aí, já. De um molinho verde da terra. E um molinho verde da terra. Vou trazer pra vocês. Opa, ele fez a boa. Mal passado, falou. Vou tirar isso aqui, isso aqui não tá legal não. Dois mais dois dois. Dois pra mim aí. Desce o espeto. Desce o espeto, mamão. Desce o espeto. Desce o espeto. Desce o espeto. Ó, bota aí, Tia, que não vai comer. Deixar, mas não deixa não. Vou beber no clube mais tarde, tem que comer. Tem hora. Toma uma botazinha aqui. Tá ligado. Manda aquelas fraldinhas, esses bagulhos aí, nós gasta tudo. Tá muito bom. Tô desce aí, Tia. Desce o espeto. Cara da dúvida, de apaveirada tem tudo o lindo pra nós. Desce o espeto, de dia 5, tá ligado? É selvagem. O Gabi tá comenta se alimentando É, você quer pedir alguma coisa especial Para ele, para o meu pai, mandar fazer Você gosta? Bem, fazara? Calma aí Coca Diet, quem pediu? Opa Meu parceiro, meu parceiro vai vir com a boa Caralho É batata massada? Não, quase um bom Aí, ó Ah, mas tem que se alimentar bem, você tá? Mais um purezinho aí? Não, não, não É um purezinho? É melho Bota tudo aí, meu irmão, gente, sabe o que você quer Liga com vergonha, meu irmão Ô, ô, vai espulhando barba, viado, você é louco? Você acha que eu sou bicho? Muito bom Olha isso aqui que é bom Pô, vai ficar na saudade, né? Não tem, do Timitui Chapeco A carne vem passada pra ela, bem É aquela que o boi no relator, sabe? Muito passada, torrado Torrado? Torrado, torrado Sério? Torrado Não, aí é sacanagem Ok Ei, aliás, tá bom, tá bom E aí, tu, pra mim, pra uma maldinha Ei, pega uns pedaços pra mim É, pra você Mais um pedaço Ou te banho eu agora Mas morreu agora Mais um Tá bom, tá bom É, você tá bom? Sim Eu pedi muitas coisas, então eles devem ir caminhar, ok? Mas, claro, não esquece de que o lagu Eles devem ir aqui também Obrigado, meu amigo Obrigado É, tratamento vivo Pediu o lagu Lógico O lagu daqui é bom? O lagu daqui é bom? Melhor que tem É, trouxe que o meu pai, viado Você acha que é coisa ruim, sabe? É, é farinha de flor, viado É, farinha de flor, viado Olha que é o nome Sabe que o criador do fogo de chão É o que fez o NB NB steak Aí, por ele vender o fogo de chão No NB, ele não pode fazer mais rodízio Então, o que que é o NB? É menu degustação Se você ver o menu degustação Se você ver o menu degustação Chega no espeto, só que não é rodízio É menu degustação, entendeu? Era aquele que o meu pai me deu É muito bom Um gênio Ele bota o negócio Menu degustação Sério? Amém Chegou o Wagyu aí, ó Que isso? Viu, Malimão? É louco, Wagyu Vai comer Wagyu, malandro, vai comer Mentira e fica Calma, relaxa Vamos suavinho aí, rapaziada Fica com a velha roca Agora ele vai botar um molinho por cima Falou que você foi covarde Fui covarde, sabe? Olha, recebe o pão Pode botar mais uma pedrada aí Para os meus amigos aí também? Bota uma pedra para você Bota uma pedra para o meu doutor aí, por favor Estou fazendo network bem, eu não estou? A roleta mais tarde é nóis, né, Leandro? Hoje eu recupero E na hora da conta Ela vai fazer a boa network com você? Não, relaxa Vamos pagar essa conta Que depois o rombo vai ser muito maior lá na rua Esse vamos é o quê? Relaxa Vamos é quem? Você e a Brito É, relaxa Você vir aqui para pagar Deixa comigo Agora lá no cassino O couro vai comer para o lado dele Nem que eu roubo as fichas Piscadinha de malandra Piscadinha Não Já, já, já Comendo E aí É, é tudo que eu falei É, tudo que eu falei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto